Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 216 do nosso podcast a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebello aqui abrindo alas hoje vamos falar sobre o Bellator Boys e o retorno de Júnior Cigano tem Maurício Shogun também no próximo sábado e dança das cadeiras nas categorias femininas e para me acompanhar nesses assuntos temos ele aqui a cobra do deserto, diretor de marketing do Brave direto do Bahrein Lucas Carrano, como vai querido? Fala Renatão, galera do sexto round, estou de volta, já estou recuperado semana passada gravei um podcast bem P da vida com a eliminação do Brasil agora já está ficando para trás, a Copa agora é só 2022 então é bom voltar na companhia dos amigos, falar de MMA porque acalenta a alma quem está feliz da vida é ele, Rodrigo Tanuri o menino bronzeado de Niterói porque seu exército finalmente foi campeão do mundo, né Tanuri? e falei brothers, com certeza embora a França pudesse explorar mais esse meu exército não foi uma França digna, né? daquela tradição que a gente sempre enaltece aqui só que é aquilo, né? se não vai com sete caras do exército, velho como assim? mas podia ter mais podia ter mais porque eu queria a minha França com os onze sendo onze do exército mas não deu mas já que a gente não manda bem no MMA agora a gente está tentando apelar para o futebol, né? porque os palpites mesmo, o Rodrigão aqui está, olha freak! lamentável falar em quem está bem nos palpites aqui temos ele, André Azevedo narrador do canal Combate como vai, querido? sempre acertando tudo, né André? ah, sempre se você virar a tabela de cabeça para baixo eu sou o primeiro, pode ter certeza de longe projeto CNB é, pois é se bem que nesse último evento eu acertei quatro só errei a cat se engano, tá? então já me passou, então olha aí olha aí, então mas eu estou muito na rabeira mesmo acertando quatro errando só uma não passei vocês, não um abraço Renato, Rodrigo, Lucas galera que nos ouve é sempre um grande prazer estar aqui conversando com vocês batendo papo e sempre aprendendo com a rapaziada I beat you after a weekend of cocaine and prostitutes vamos cair dentro aqui porque na sexta-feira teve o Bellator 202, né? a Thalita treta Thalita Nogueira foi tentar tomar o cinturão da Julia Bud que é campeã peso pena do Bellator e levou uma piaba foi nocauteada no terceiro round e o curioso da Julia Bud é que ela só tem duas derrotas no MMA uma pra Amanda Nunes e outra pra Ronda Rousey e nesse mesmo evento o Dudu Dantas na nossa senhora coitado o Dudu Dantas enfrentou o Michael McDonald ex do UFC quem não lembra do May Day e aí levou um knockdown e na queda fraturou a Tíbia em três lugares cara coitado do Dudu melhoras pra eles 58 segundos no primeiro round feio, né Carrano? essa aí acabou comigo o Dudu tava aqui no Bahrein ano passado no início desse ano na verdade ajudou o pessoal fiquei conhecendo ele cara, pô maneiro demais a gente desenvolveu uma amizade bacana a gente sempre ainda conversa antes da luta eu desejei boa sorte pra ele e tal mas não, pô é complicado quando você vê alguém já é triste pela situação em si mas você vê um cara que você conhece entendeu? é complicado eu fiquei preocupadíssimo mas aparentemente ele já fez a cirurgia hoje, né? foi um azar, né? a derrota não a derrota foi fair square, né? foi justíssima mas o azar logo depois do nocaute de ter sofrido aquela lesão é, e também o Léo Leite brasileiro ex-integrante da seleção brasileira de judô e também campeão mundial de jiu-jitsu levou também um vareio do Chris Hanecutt o Ressler triplo 30 a 25, né? então teve aí 10x8 a dar com pau e no sábado teve outro o Bellator na rodada dupla teve o Bellator 203 em que o Patrício Pitbull defendeu o cinturão contra o Daniel Weichel o Alemão na segunda luta entre eles na primeira o Patrício nocauteou e nessa foi por decisão dividida resultado até meio polêmico teve um jurado que deu 49-46 para o Patrício e os outros dois deram 48-47 um para o Weichel e outro para o Patrício de toda forma ele mantém o cinturão quem lutou também foi o interminável Alessio Sacara legionário italiano nocauteou no primeiro round o Alessio Sacara para quem não está familiar lutou no UFC e é uma espécie de Felipe Efraim do Bellator está lutando também a cada dois a cada dois meses ele tem uma tem uma situação curiosa com ele que ele é um dos sócios do Bellator lá na Europa então sempre esses eventos é o dono da bola vai ser demitido sim do Bellator o Efraim não é sócio aqui não está dando a bola lá na Europa é tipo fazendo mal comparando é como se fosse o Rick Monstro com o ACB aqui no Brasil presidente do ACB no Brasil ele faz isso no Bellator só que ele luta ainda o Rick é treinador o rei Sef também teve um lance desse no World Series of Fire lutou enquanto era presidente outro que lutou também foi o Andrei Koreshov contra o Vaso Bocosevich nocautasso no primeiro round do ex-campeão dos meio-médios que chega aí com tudo pra esse GP aí que promete abalar as estruturas até 77kg que deve incluir Michael Page Paul Daly entre outros bons nomes John Fitch John Fitch o interminável também e no sábado também a gente teve logo depois o UFC Fight Night 133 2 Santos vs Ivanov direto de Boise Idaho se eu não me engano foi a primeira vez que o UFC mandou um evento lá eu queria conversar aqui com vocês sobre esse card gente porque a gente teve a estreia da Jennifer Maya Tanuri ela pegou a Liz Carmucha Guerrilla e 30 a 27 duplo e 29 a 28 pegou uma veterana experimentada na primeira mulher que pisou no octógono do UFC e não deu pra Jennifer o que você achou dessa estreia da brasileira cara eu achei que também não se pode gerar muito parâmetro disso porque ela já estreou recebendo uma adversária duríssima porque eu acho até a Liz Camus não tanto quanto subestimada ela fez a história no UFC foi a primeira estava nessa primeira disputa de cinturão e cara ela tem muito ela é muito eficiente naquele jogo dela de wrestling de grappling então é uma atleta muito forte apesar da pequena estatura dela mas é aquilo você botar logo uma veterana desse calibre com o mestreante cara dificilmente ia dar jogo então não se pode dizer que a brasileira vai estar sabe a carreira dela não vai pra frente tem que ter muita calma não foi tão bem recebida a UFC não deu muita trégua pra ela mas vamos observar com carinho não tem nada perdido aí não acontece tem um detalhe a Liz Carmocha deu uma entrevista pós-luta dizendo que algumas semanas antes a filha dela ficou doente depois a esposa ficou doente peraí a Carmocha tem filha? a Carmocha tem filha tem eu achei que ela não era do exército dos que fazem filho não mas não tem nada a ver né cara hoje em dia deve ter ido depois é um agente duplo é teve filho pré ela assumiu uma sexualidade pré de descobrimento se descobri exatamente então a filha dela ficou doente depois a esposa ficou doente na semana da luta ela cortando peso caiu em imunidade ficou doente também então lutou um tanto debilitada mas só falou depois da luta o que é bacana antes ela não falou pra não ter dado como o pessoal não dizer que foi desculpa mas aí lutou e venceu a Jennifer olha quem tirou quem tirou onda foi mesmo Raoni é um brasileiro que muita gente fala há muito tempo sobre ele ele é ele é um brasileiro wrestler o curioso mas também foi campeão de jiu-jitsu o pai dele é professor de wrestling né André é um pupilo do Pedro Riso ou seja tem tudo no jogo muita gente espera grandes coisas do Raoni ele treina na nova união há muitos anos e o que se escuta na nova união é que ele é um cara que faz treinos fazia treinos bons com Aldo com Renan Barão e tal e finalmente chegou no maior evento de MMA no mundo e realmente fez parecer o que todo mundo falava dele nocaute da noite já 50 mil dólares a mais de bônus nocauteou o Kurt Rolobar no terceiro round com um golpe a lá Francis enganou aquele upper que você joga o corpo junto lindíssimo e o grande detalhe é o seguinte ele não deve continuar como peso pena muita gente notou que ele estava pequeno ali para a categoria e o Pedro Rizzo não quer ele com 66 quer ele com 61 quilos então nesse nível de atuação é mais um monstrinho que chega para a categoria até 61 quilos o que vocês acham André você que conhece o Raoni bem o que você achou dessa estreia achei que a estreia dele foi de acordo com o seu potencial é um cara muito trabalhador sempre treinou muito duro acompanha a carreira do Raoni há muitos anos antes de livre América inclusive lutava só aqui no Brasil é um garoto como você falou ele treina o wrestling desde criança o pai dele se não me engano já foi já fez parte da seleção brasileira de wrestling o mestre Laerte Barcelos o moleque é faixa preta de jiu-jitsu há muitos anos eu falo moleque mas é mais novo que eu mas tem 31 anos já é um homem formado mas é bacana que é um brasileiro com base no wrestling e no jiu-jitsu ele não tem a base no jiu-jitsu depois passou a dar uns treinos de wrestling não ele sempre treinou o wrestling desde pequeno inclusive ele e o pai tem um trabalho muito forte na comunidade deles é uma fofoquinha aqui André o que eu escutava é que o único cara dos mais os únicos caras que conseguiam botar o Aldo pra baixo uma vez ou outra era o Raoni e o Akran Dias é nesse nível cara nesse nível eu lembro do Raoni fazendo o camp lá na Ex-Jean ajudando o Eric Silva no camp do Eric Silva pra você ver o Eric Silva ainda ia estrear no UFC ele tava ajudando o Eric lá então é um cara muito bom em pé não tenho o que dizer é um cara também que tem as mãos afiadíssimas chuta bem deu aquele up como você disse a lá Popeye lembra do Popeye nocauteão do Brutos nos desenhos era esse tipo de up então é um cara que na categoria de baixo nos galos vai muito longe apesar de ter sido campeão no RFA nos penas lutou foi campeão defendeu nos penas mas eu acho que no galo a concorrência é mais forte o nível de lutas é mais alto acho que vai tem grande futuro na categoria e André imagina ele pegando por exemplo um Zabit Magomed Charipov a diferença de tamanho é monstruosa um Zabit 1,80m e é um brasileiro que pode dar o benefício da dúvida pros adversários você vai lutar com ele você não sabe se o cara vai querer te derrubar se vai querer trocar contigo se você for pra derrubar se ele lutar contra o Ressler se o Ressler for pra derrubá-lo vai ter trabalho difícil você conseguir ele tem o Ressler pra botar os Resslers ali de lutar de pau a pau então é um cara que eu vejo um bom futuro pela frente tomara que o UFC também enxergue isso nele meu querido Carrano e aí aprovada a estreia do Raoni Barcelos a gente fala muito da renovação do Brasil no MMA esse é o nome esse é um dos caras que ele Marlon Moraes são caras aí que podem podem vir trazer boas coisas pra gente já num curto médio prazo sem sombra de dúvida um cara como você falou já tinha uma expectativa muito grande em cima do nome dele vem com bagagem acho que tem uma coisa que eu falo até muito pros atletas eu falo assim gente não tem problema sonhar com o UFC mas não fica ali entre aspas se mendigando sabe deixa eles quererem você e foi mais ou menos o que o Raoni fez né cara ele fez uma carreira peraí o Tanuri percebeu o nível que o Carrano chegou na vida é coach agora virou coach mental coach mental coach aos 28 anos parabéns hein Carrano obrigado obrigado não mas é sério cara eu converso as vezes com o pessoal porque eu falo assim os caras ficam assim porra cara que eu sonho eu entendo por mais que eu queira que os caras fiquem no nosso evento mas eu entendo também a mentalidade o cara não vou ser idiota de achar mas por outro lado eu sempre falo com eles eu falo assim gente tem que ter isso em mente e tem que resolver aí um pouco essa questão antes deixar que os caras queiram vocês isso aí vai ser mais interessante o Raoni fez o caminho certo mandou muito bem acho que é um dos prospectos do Brasil aí é um cara que se quisesse ter forçado a barra já podia estar no UFC há mais tempo mas eu sempre lembro da história do Jacaré o Jacaré antes de ir para o Strikeforce teve algumas propostas do UFC e preferiu ir para um evento um pouco menor para se criar e chegar no UFC valorizado e pronto o Jacaré não se arrepende disso ele acha que foi o caminho necessário para ele e de repente não chegar tão verde no UFC e já ter logo um choque de realidade mas bola para frente Raoni aí excelente nome e falando em excelente nome meu querido Tanuri Darren Elkis 10, 20 vitórias consecutivas entochado no card preliminar e levou uma piaba do Alexander Volkanovski coitado do The Damage depois daquela tatuagem horrível ainda é essa cara que pecado porque esse sim é um lutador tremendamente injustiçado pelo UFC é um lutador que a gente aprendeu a gostar porque fazia diversas lutas chatíssimas só que com tanta limitação ele apostava muito naquele lado do cardio né cardio infinito para reverter as lutas e conseguir as vitórias vitórias até muito bonitas muito marcantes só que dessa vez não conseguiu tudo se desenhava para isso para mais um desfecho épico né o Volkanovski ali nossa fez o que quis ali no primeiro round só que cara ele conseguiu manter o ritmo ele conseguiu não não deu brecha aí para o Darren Elkis crescer mesmo zumbificado ali o cara continua sendo perigoso mas aquilo passou e passou com uma autoridade tremenda eu estava com medo dessa luta porque o Volkanovski ele é um cara que ele de muita pressão então já teve lutas dele que ele já como ele atacava muito ele cansou então tinha apostado no Darren Elk justamente por isso como eu sabia que ele vinha para o tudo ou nada ele poderia cansar e o Darren Elkis explorar essa deficiência mas não parece que ele se acertou o cardio então assim vem e vem para ser um bicho duro de roer aí nos pernas cara porque o cara está confiante já desafiou aí o próprio Chad Mendes que tem um jogo muito parecido cara se você reparar tem muita semelhança entre eles então capaz até agora que o Volkanovski seja o Chad Mendes aí da nova geração porque a gente viu que o Chad Mendes retornou retornou até bem mas é um cara que a gente não pode subestimar não vem aí vem para ser mais um tubarão aí nos pernas cara olho nele e é uma pena para o Darren Elkis porque agora infelizmente vai perder um pouco da notoriedade que ele ganhou fazer o que? o UFC não quis dar o momento aí para ele agora vai ter que vai aproveitar nunca o aproveitou agora mesmo vai ser mais difícil ainda é então temos dois Chad Mendes da nova geração porque eu já achava que o Mirsad Bektik era o Chad Mendes da nova geração agora meu amigo essa categoria está virando um celeiro de monstro olha só Chad Mendes Mirsad Bektik você tem o querido Alexander Volkanovski você tem Yair Pantera Zabit Magomed Sharipov O Rollo e Ortega que são Zumbi Coreano José Aldo Jeremy Stephens Moicano você tem pelo menos 10 caras de classe A então meu amigo vai ser difícil e o Chad Mendes voltou fazendo o que a gente espera dele a gente parece que esqueceu dois anos e meio sem Chad Mendes do que ele era capaz o Chad Mendes sempre foi aquele cara extremamente difícil de ser batido tanto que saiu com o apelido príncipe da categoria dado por José Aldo deu uma luta dificílima por José Aldo deu um knockdown no José Aldo no Rio de Janeiro e o Miles Jury foi pra vala em dois minutos Chad Mendes meu querido André Chad Mendes voltou aí com pinta de que pode fazer muito na categoria mas o cenário é outro tem muita gente mais dura do que tinha naquela época é tem tem sim mas eu acho que tem potencial tem jogo pra poder chegar nos tops ali e dar trabalho como sempre deu Renato vejo ele fazendo frente com aquela galera toda ali do top 5 do top 10 tranquilamente é um cara que só precisou de uma pra levar o Miles Jury ao chão então depois foi pra cima e fechou a fatura achei que foi uma bela um belo retorno do Chad Mendes pra você ter uma ideia eu tô com os números aqui na tela foram 17 golpes a maioria deles foram no chão ele colocou ali no ground pra cima do Jury o Jury acertou ele três vezes então foi foi muito rápido e eu achei que voltou muito bem o Chad Mendes com apoio da torcida era voltou motivado né André motivado pois é voltou motivado o Chad Mendes acho que tem jogo sim pra pra botar fogo nessa categoria dos penas aí que você acabou de falar é uma galera da pesada e você ainda esqueceu de citar o do Hu Choi e o Cubs Wilson que sempre dá um show né Renato tem até o próprio zumbi coreano também aí nessa equação zumbi coreano eu citei Itanuri não vem não merece estado sempre em homenagem a Resende aliás o boato é de que vão tentar casar pro UFC 228 ou 29 se não me engano o zumbi coreano com o Frank Edgar rapaz olha aí e aí é uma luta divertidíssima não tem como zumbi contra zumbi o Edgar tomou um socão no nariz começar a sangrar entrar no modo zumbi e aí vai virar o zumbi americano contra o zumbi coreano é verdade eu quero citar também o knockout do Nico Price no Randy Brown né rapaz nunca tinha visto um negócio desse o Carlão ficou em polvorosa na transmissão uma espécie de berimbolo ali com os hammer fists ali na têmpora o negão apagou né meio estranho aquilo ali foi um berimbolo knockout né berimbolo knockout foi um knockout saindo no berimbolo e foi no primeiro soco que ele pagou já exatamente foi no primeiro soco depois ele colocou mais cinco mas foi tudo de bônus pegando na tempo pé do ouvido queixo só pra matar mesmo só pra atacar aquela a pá de cal né só pra atacar aquela pá de cal por cima ali mas o Nico Price tem esse jogo interessante né o cara se vira ali de tudo que é jeito tira umas posições estranhas e capitaliza muito os momentos de tudo que é posição né cara eu achei muito bacana muito interessante disse que não foi não foi cagada não ele viu que tava ali viu a oportunidade botou o pezinho ali mandou logo no botão e boa vitória gostei é ele que aqui aqui na minha área ele é conhecido como Nico Preço né mas o Nico Preço ele tem ninguém riu é o Nico Price ele perdeu recentemente por Vincent Vincent Luke né é preço é preço é preço é preço é preço ai ai ele foi finalizado pelo Vincent Luke em outubro de 2017 e desde lá de lá pra cá venceu duas consecutivas mas na sequência a gente falou do peso do peso pena dá pra citar também o Ricky Glenn né que venceu o Dennis mas também o Dennis Bermudes também já tá mais pra lá que pra cá Nathan Nurek um barangol um barangol não demissão daqui a pouco vai ser demissão não tem como cara pelo amor de Deus e era um cara que a gente sempre botava fé né pelo amor de Deus saiu do Tufe 14 com uma com uma aura ali de que poderia ser o próximo o Max Big Fing ali cara é porque deu uma luta muito legal contra o Diego Brandão mas você vê que de lá pra cá tanta coisa mudou nenhum nenhum vingou e o Dennis Bermudes é aquilo ele por mais que ele tenha qualidades cara parece que ele esquece de usá-las sabe ele tem certos atributos nas lutas só que tipo é impressionante como é que ele escolhe as piores decisões pra ser uma luta então é brincadeira aquela luta contra o Jeremy Stephens foi a síntese disso daí meu Deus o cara quis trocar quando era pra quedar quis quedar quando era pra trocar não tem corvo não tem porque a pior coisa não é nem um lutador fraco é um lutador que não é inteligente e aí ele fica meio que ser disso e pra piorar ele também não tem nada ele não tem nenhuma sorte quando vai pra decisão então assim cara não tem não tem o que fazer realmente esse tem que estudar mesmo tá revoltado estudar em todos os sentidos estudar um pouco o lado em mental porque tá difícil se dá difícil defender não tem nem como acho que vai ser cortado é lamentável o Carrano e o Zé Cotou que levou um vareio do Sage Northcut eu achei o Sage Northcut duas coisas ele achou a categoria dele né 70 quilos não dava pra ele 77 quilos ele tá mais energético ele é um garoto bem grande tá uma categoria certa e eu achei que ele e eu achei que ele pô peraí ô Renato pô calma aí calma aí rapidinho cara pô vocês não vão comentar daquela cabecinha do Rick Glenn não cara vocês não acharam aquilo esquisitíssimo não como é que é pô o cara lutava com a cabecinha balançando tipo aqueles bichinhos que você bota no console do carro que tem até um vídeo do Silas simplesmente que ele fala que é o Wilson e aí o Wilson Fimose aí o Wilson balança a cabecinha pô é igual aqueles cachorrinhos que você bate na cabeça e balança que porra é aquela cara que papo torto hein André tá batendo a cabecinha break down sério pô parece que é a cabecinha do Wilson mas beleza vai lá segue aí foi bom vai você é interessante André o cara tá o cara quando tá na dependência ele acaba fazendo esse tipo de coisa a gente não sabe a realidade aí do nosso amigo Rick Glenn então a gente evita pra não criar a polícia André mandou a mensagem privada aqui que pela cabecinha virou Rick Glândula olha que horrível rolou 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 meu Deus essa pera aí não Rick Glândia mas e aí tá indo ladeiro abaixo André o Carrano e aí Sage North Cut melhorou o chão acertou a categoria ou o Zé Cotó é uma baranga mesmo tem assim né tem um pouco ambos os dois como diria o sábio então assim o Sage North Cut é uma evolução nítida até porque é um cara que chegou muito cru no UFC e tá sarado né ele não tava realmente sarado tá sarado por poucos pelos né esse tipo de breakdown eu não tô ligado deixo pra vocês mas o o North Cut tinha um cara que chegou muito cru ele tava precisando de de realmente evoluir um pouco pegar experiência o que ele tá fazendo agora tá tá funcionando mas ao mesmo tempo também conta com a boa vontade do UFC de dar aquela né aquele desafio ali na medida né a famosa molezinha pro cara se criar também porque quando deram alguém que era um pouquinho mais complicado ele se enrolou todo então acho que tem um pouco dos dois aí eu não vejo o Otto como molezinha assim não caramba pelo contrário eu também não eu acho que até era um jogo ruim pro Sage cara botaram ele contra um grappler que a pior coisa que poderiam fazer pro Sage é dar um grappler tudo bem que não é um grappler sim o cara fenomenal sensacional o Zepp Otto né e que deu um certo calor nele né no início deu pô cara deu um knockdown com 5 segundos de luta depois ficou 4 minutos igual um cobertor igual um imã em cima do cara e o moleque sobreviveu pô eu achei que ele teve uma uma bela evolução um chão defensivo interessante saiu os calor guarda saiu no armlock no momento da luta então acho que esse moleque pô tá bem ele é um cara que sendo bem trabalhado bem lapidado vai render frutos como já tá rendendo cara e tem muito poder né André porque ele atacou poucas vezes o Zeck e tipo assim quando ele atacou o cara nitidamente sentiu tanto é que a parte final ali ele praticamente perde arrego caiu todo estatelado lá até meio que patética a parte final ali do confronto então bate muito pesado tá aí numa boa academia time no alfaneio então aliás que noite que essa equipe teve né então assim tá bem cercado o próprio Ryan Faber ele é um cara inteligentíssimo eu acho que tem muito jovem ainda pode evoluir então tá no caminho certo legal a galera da Macho Alfa mandou bem né só um detalhe que você falou de números aqui de precisão de 37 golpes todos os rounds tá isso é o número da luta de 37 golpes ele teve golpes significativos 24 foram 65% não 74% de assertividade quer dizer o ator de 33 acertou 6 significativos então é um moleque que tem muita precisão muita eficácia e é um gato né ai meu Deus do céu André complicado esse podcast linda lamentável e na luta principal meu querido Carrano eu fiz um videozinho sobre deixando meus dois centavos sobre a vitória do cigano e eu no geral achei boa né pegou um cara duríssimo eu disse que é é um altíssimo risco e baixa recompensa um cara de seleção búlgara de judô campeão mundial de combate de São Boa 16-1 no MMA e anônimo então pegou essa bucha de canhão o cigano no seu retorno e venceu todos os rounds na opinião dos jurados triplo 50 a 45 achei boa a movimentação dele achei que tava rápido parece que treinou com a grade eletrificada na American Top Team não colou as costas na grade não foi quedado nenhuma vez pelo Grappler que na teoria seria superior mas também um game plan lamentável do Blagol Ivanov que pareceu uma luta de handicap que foi ser proibido de fazer alguma coisa o cara nem fez menção de entrar em queda mas o cigano não tem nada a ver com isso eu gostei eu achei uma vitória boa dada a circunstância e tal mas se você olhar a sessão de comentários ali nesse meu vídeo a galera achou horrível parece que achou pavorosa a luta porque o Blagol Ivanov fez uma luta de boxe com o cigano e apesar de ter uma envergadura muito inferior e o boxe inferior também as mãos do Blagol que acertaram o cigano ali umas 6, 7, 8 durante a luta todas balançaram o brasileiro e fica sempre aquele pânico de vai cair vai cair que a gente tem desde as duas lutas com o Velázio o que você achou? copo meio cheio ou meio vazio pro cigano? cara assim dado o resultado não tem como a gente não falar que é meio cheio mas eu acho que é bem por aí é meio cheio não é um copo cheio então o cigano acho que você descreveu bem qual que é a situação existe um temor totalmente justificável porque de fato quando o cara passa por essa situação a gente sabe que vocês falaram pelo Denis Bermildes isso aí também aplica um pouco pra ele depois que você vai sofrendo uma certa quantidade não só de nocauto mas vai absorvendo muito golpe milhagem é exatamente o gatilho é cada vez mais curto fica mais fácil de roubar e não é que a gente tá falando de um cara de mãos leves o Ivanot tem a mão pesada e a gente tá falando de uma categoria onde até o cara que não tem a mão pesada tem a mão pesada entendeu então assim é um é realmente pra quem é fã do cigano quem gosta e tal vai ser assim daqui pra frente é sempre meio que ali nossa senhora não encosta não porque cara é complicado é difícil a gente viu até os grandes campeões caindo numa mão que dirá o cara que já tá ali com essa rodagem por outro lado como você falou a gente não pode eu até falei que a gente tava conversando antes eu falei que é fácil a gente cair nas armadilhas e tentar mais desmerecer o Ivanot do que enaltecer o cigano que não pode deixar de ser feito também o Ivanot teve um gameplay horrível fiquei muito decepcionado eu apostei nele nos palpites fiquei extremamente decepcionado com a atuação dele porém acho que foi você até chegou a comentar isso também Renato o cigano tem porra nenhuma a ver com isso foi lá e fez o que se espera o cara veio com um gameplay que tava aparentemente equivocado assustou mesmo dentro dessa ideia que a gente falou a gente já debateu aqui falou que não achou muito inteligente mas mesmo assim ele conseguiu assustar o cigano se recompôs e ganhou os 5 rounds então assim é uma atuação pra colocar realmente trazer um pouco mais aquela confiança de volta a gente sabe que essa divisão é rasa então assim sempre é bom ter um nome como o Júnior Cigano ali nas cabeças e ele vai se mostrando como um cara realmente que vai perder de quem for fora do normal se você analisar a trajetória do cigano é isso né cara ele perde pros caras que são fora da curva então assim isso aí também acho que mostra mesmo nos piores momentos ele ganhou dos caras que estão ali abaixo dele então acho que dá pra gente avaliar com esse viés positivo olhando dessa forma cara mas vocês não acham também que essa atitude aí do Blagói essa estratégia tanto quanto louca veio também muito por causa desse abalo porque já na caminhada dele pro octógono ele tava visivelmente cara emocionado então cara eu duvido muito que alguém da A.K.A. tenha dito isso ó você vai lá você vai ter que lutar box com o cigano não é possível então não sei como ele já tava meio que pra lá do que pra cá com essa emoção toda ali deve ter afetado esse lado mental dele não é possível porque um cara que tem essa desenvoltura tanto no sambô quanto no judô esquecer essas valências e contra o cigano que é mundialmente conhecido pelo box não dá pra entender então acho que deve ter sido isso cara algum fator emocional ali que fez pensar em outra coisa e aí já era tarde pra se recompor na luta você acredita André que o cigano pode voltar a ser campeão ou disputar cinturão dessa categoria a gente tem que lembrar agora que Verdun por hora não está ali foi apanhado o exame de doping a gente não sabe se vai conseguir provar alguma coisa mas não está ali até saiu do ranking a gente tem aí eu citei que o DC campeão é bom pro cigano porque se ele abandonar o cinturão como ele diz em março abre duas vagas pra disputar e se o Brock Lesnar for campeão eles já fizeram um tuf tem um histórico você acha que o cigano dada a configuração da categoria que tem aí Volkov Curtis Blades um Derek Lewis em segundo lugar credo você acha que o cigano pode ressurgir e voltar a ser campeão? olha eu acho um pouco difícil porque apesar de ter sido um bom retorno do cigano ele voltou depois de um ano e dois meses parado voltou a vencer depois de dois anos e pouco achei que ele lutou de forma estratégica jogou no corpo ali do Blagoa Ivanov não foi uma uma performance vistosa mas como você mesmo disse no vídeo tinha muito a perder o cigano então foi o cara comedido mostrou que está no gás lutou 25 minutos o Blagoa é um cara que joga de contra-ataque jogou de contra-ataque colocou mãos duríssimas no rosto do cigano a gente tem que ressaltar isso todas as vezes que atingiu atingiu com pressão então o cigano foi malandro ali não deu espetáculo mas venceu de forma plena eu acho que não tem condições de chegar para para o cinturão não porque no topo da divisão ali você tem o Cormier ou o Lesnar você tem o Miotic que é um cara que está um nível acima dele você tem o Curtis Blades que é um cara que eu acho que já pode dar trabalho para o cigano muito forte um jogo de show muito forte um ground and pound pesado poderoso o Inganu eu acho difícil o cigano passar pelo Inganu até porque a gente tem que analisar o seguinte também galera é muito difícil a gente diz aquele ditado você cachorro velho aprender truque novo então a gente viu o cigano voltando com o mesmo jogo dele jab guarda baixa batendo saindo se movimentando foi inteligente que não foi para a grade mas eu acho que se ele lutar dessa mesma forma que ele lutou e que ele luta contra um um Inganu o Inganu só precisa de uma se o Inganu resolver lutar também tem que soltar alguma coisa tem que fazer alguma coisa aquele chute rodado dele tudo bem de vez em quando ele só andou dando certo mas telegrafa um pouco o golpe então é um cara assim gosto muito do Junior Cigano grande lutador mas acho que para chegar no cinturão ele tem umas pedreiras no meio do caminho que acho difícil ele conseguir passar conseguir transpor por exemplo um Volkov com dois metros de altura jogando na longa distância ali pernada nele acho difícil fiquei com essa impressão também que o Blagoy vai dar trabalho nessa categoria tirando ali o top 5 tirando o creme de la creme vai ser difícil passar por ele se ele focar no que ele realmente é bom o Renato até esse estilo Homer Simpson dele se a gente pensar que o Cigano tem o melhor ou o segundo terceiro melhor boxe da categoria até esse estilo Homer Simpson dele de aguentar 10 para acertar 1 vai ser difícil a galera passar por ele mas mesmo assim ele tem muito mais a mostrar o concordo a minha pergunta Otanuri o Cigano pediu o Miotic que vem de uma derrota para o knockout no final round não entendi muito essa pedida eu sugeri o Derek Lewis que é uma luz extremamente vencível para um cara que tem o boxe como o Cigano tem e está aí quicando já que ele não vai ter tiroshot nem nada do tipo e o Laerte nosso matchmaker casou ele com o Francis enganou o que você escolheria para o Cigano? cara eu estou contigo porque se o Derek Lewis está em uma alta posição e a gente já viu que tem adversários ali que tem jogos ali muito mais complicados para o Cigano cara o Derek Lewis é extremamente vencível para ele é um cara que não tem o cardio que o Cigano possui para os pesados não tem a movimentação que o Cigano possui para os pesados e na troca de golpes o Cigano é muito mais técnico por mais que não tenha mostrado tanta evolução assim cara o Derek Lewis não tem técnica alguma é só na brutalidade mesmo então eu acho que ele teria faca e o queijo na mão para passar e tranquilo pelo Derek Lewis que eu acho até que seria uma luta muito parecida com essa que ele teve agora seria uma luta que o Derek Lewis não ia grudar não ia levar para baixo então o Cigano estaria no território dele com muito mais sabe muito mais artifício para ganhar muito mais experiência também então assim e pelo contrário se o Derek Lewis vier para cima acho que o Cigano ainda conseguiria ainda desviar esquivar e acertar seus golpes eu acho que seria uma luta totalmente vencível muito boa para ele nesse atual momento da categoria tem que aproveitar que o Derek Lewis está lá em cima não sei como né e aproveitar esse momento e botar ele para baixo mas pessoal eu queria perguntar para vocês a opinião sobre a dança das cadeiras que está se formando aí nas categorias femininas tudo indica que o UFC vai mesmo casar Amanda Nunes Cris Ciborg Amanda já postou uma foto assinando o contrato para dezembro o UFC 232 a Ciborg ficou meio brava não quer lutar em dezembro quer lutar antes disse que quer lutar no UFC 228 no Texas então há esse conflito de data a Ciborg falou que já lutou há 4 meses não quer ficar 10 meses parada Ciborg claramente chateada com o UFC que está deixando ela em banho maria e ela está no auge dela numa idade já ganhando certa idade não está fazendo luta não está ganhando dinheiro a Ciborg inclusive disse no Combate News que eu participei na última quinta-feira que só tem mais uma luta com o UFC e provavelmente não vai renovar nessa batida então Scott Schroker certamente brilha o olho imagina ter a Ciborg para disputar o cinturão lá com a Julia Bud é tudo o que ele queria mas vai rolar agora o Tuf peso pena feminino ela reclamou diz que as meninas são todas da categoria de baixo também enfim mas parece que vai rolar mesmo o Chris Ciborg e a Amanda Nunes na última luta do contrato com a Ciborg é só uma questão das duas assinarem para a mesma data e o que deve rolar segundo a Ciborg disse no LA Times é que vão fazer um cinturão interino do peso galo para não deixar a categoria parada por tanto tempo e que essa luta seria Holly Holm contra a Kathleen Vieira brasileira para desespero de Lucas Carrano que não aguenta mais tanto o title shot dado a Holly Holm né Carrano? cara é um absurdo eu gosto da Holly Holm como lutadora gosto de assistir as lutas dela acho que ela é uma realmente é um um dos expoentes está em uma das lutas mais marcantes da história do UFC e do MMA feminino mas pelo amor de Deus né bicho não tem mais ninguém cinco title shots em três anos e o cartel dela nesse período é três, quatro não tem lógica sabe assim a matemática como diria o Galvão Bueno na física não permite não dá cara é número se olhar ali cinco title shots em três anos quer dizer que ela é o que? dá três anos trinta e seis meses cinco cara a cada sete meses a Holly Holm ganha um title shot e nesse mesmo tempo ela perdeu uma luta a cada cinco meses ou perdeu uma luta a cada dez meses não tem lógica cara simplesmente não bate a conta desculpa eu não consigo entender então é é uma coisa que é além da minha da minha capacidade de aceitar como eu falei gosto da atleta acho que realmente é pra se investir mas não é assim que você faz né cara dá pra ela uma luta ali porque pô se eu que não sou esse posto de inteligência consigo fazer essa matemática qualquer pessoa consegue então assim não é simplesmente enfiar as coisas igual ela abaixo no povo não dá bicho essa aí me tirou de sério Carrano revoltado hein André mas o que você acha dessa configuração? eu acho que essa luta falando agora da categoria peso galo assim se a gente for olhar pro ranking também galera é chato colocar a Holly Holm pra disputar a cinturão mais uma vez inteirinha naquele blá 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 mas assim é bom que tenha a Holly Holm porque abre uma oportunidade pra Kathleen Vieira que tá ali na segunda posição do ranking e merece disputar o cinturão então se não colocarem a Holm vão colocar quem pra disputar com ela? entendeu? não tem gente não tem gente ali a Juliana Penha teve neném a Katzingano venceu agora vinha de três derrotas a Germaine não luta mais tem a Raquel Pennington que fica ali naquele chove no mora não tem punch ali não tem peso pra categoria então apesar de não achar legal não achar bom né justo mas não tem outro jeito é isso a Holly Holm pelo cinturão e torcer pra Kathleen Vieira vencer né porque se a Holly Holm conseguir o cinturão aí fica mais chato ainda aí a revolta do Carrano a pressão do Carrano vai a 19 meu irmão aí não tem jeito olha só eu tô preocupado André porque o Carrano tem 22 anos e já é pré-diabético já tem pressão alta e não pode estar gota é a vesícula dele estoura quando ele tem esses acessos assim então vamos moderar aí Carrano por favor essa luta não tem como você não tá animado não tem como porque são cara eu considero duas das melhores lutadoras aí com todo respeito a ronda mas eu pra mim são as duas melhores lutadoras do do WMMA então ainda mais sendo duas brasileiras cara vai ser duas brasileiras agressivas não tem cara vai ser um choque de titãs vai ser a luta do século né como disseram aí quando foi a luta do Anderson Silva com o Victor Belfort por que não ter uma luta dessa aí no cenário feminino então eu comparo sim com essa com esse tremendo encontro aí que os brasileiros tiveram nos médios então não tem como você não ficar animado acho que vai ser um divisor de águas também pro MMA feminino então só tem a ganhar óbvio que a gente vai ficar triste porque uma brasileira aí vai perder né mas tirando esse papo todo aí vai ser excelente pro esporte porque são talentosíssimas Pachequim Pachequim deixei meu lado o Gringuet aí de lado deixei meu lado o Gringuet mas é aquilo são duas lutadoras enormes né enormes tanto pra categoria tanto pro feito do pra história aí do MMA então quem gosta realmente da luta vai tá aí assistindo porque não tem como você perder uma luta dessa o Tanuri tocou nesse ponto aí de ah duas brasileiras vão lutar infelizmente cara eu acho isso de uma besteira incrível tomei os americanos lutam toda semana sim sim vai na porrada entendeu toda semana um tira título do outro não teria esporte se fosse assim sabe não existe a gente tem essa coisa de brasileiro que não pode lutar contra o outro essa patriotada e chega aí o brasileiro tem uma performance mais ou menos aí nego cai de pau o cara não presta aposentado é um merda despeja todo o ódio eu não tô falando de você não Tanuri claro que não você sabe falando em geral é sério a gente fica nessa de ah brasileiro brasileiro não pode lutar não sei o que e no entanto porra nós somos os primeiros a meter o pau nos caras vir de Rafael dos Anjos e companhia limitada então eu acho que isso é uma tremenda tremenda besteira tem que lutar assim e se a Amanda perder pra Ciborg vai descer pros galos vai lutar com a Kathleen Vieira se vencer a Holly vai e vamos entendeu e o pau canta e a gente a gente vai vivendo tocando bar depois desse baile que o André deu no Tanuri eu vou até vou até encerrar o podcast parei foi até feio não não foi um gancho foi um gancho do Tanuri que eu aproveitei super gêmeo que isso foi um gancho no fígado do Tanuri te amo te amo te amo Tanuri no próximo sábado a gente vai ter o Fight Night 134 Shogun versus Anthony Smith na luta principal Corey Anderson Glover Teixeira o Vitor Miranda tenta a sorte contra o Abu Azaitari Stefan Stru versus Martin Tibura credo tem o Jack Ez contra o Nasrat Raparassati tem umas lutinhas aqui Emil Mique luta também um evento aí que dá pra ficar de olho direto de Hamburgo na Alemanha e uma entrevista exclusiva aqui que o podcast do 6 round conseguiu com ele Pai Shogun Pai Shogun qual é a sua expectativa pra vencer Anthony Smith e desafiar Daniel Cormier pelo cinturão até 93 se ganhar tem o Tyroshot na mão mas se não ganhar tá bom melhor que não cansa tanto não se machuca contra o Cormier né Pai Shogun na verdade o que eu quero fazer é chegar na luta botar todo o meu ameaço as coisas que eu aprendi como menos o meu alonso o meu treino é boxe acho que é muito importante ganhar a luta e depois de ganhar o que eu quero ver que o mais importante é que talvez eu possa lutar com o Daniel Cormier no futuro algum dia não sei quando eu vou fazer essa luta acho que eu vou voltar pra casa descansar um pouco ficar lá uns 3 meses 6 meses 8 meses 10 meses não sei ficar descansar um pouco e treinar com o Cormier no Praia olha Shogun é verdade que você pra lutar pelo cinturão vai ter que vencer e vai ter que lutar em novembro de novo a gente sabe que você não tem sido dos mais assidos tá pronto pra voltar rápido ou é melhor descansar um ano e meio e depois pedir o Corey Anderson é de forma nenhuma né Renato na verdade o Cormier tá pronto eu vou lutar sempre assim rápido a gente quer sempre descansar tá em casa porque a família fazendo todo o programa que a vida realmente exige muito da gente então acho que eu não não posso dizer isso ainda tem que ter calma o MMA não é o esporte que você vai treinar as coisas no Curitiba vamos embalar o podcast essa semana meu querido Lucas Carrano um grande abraço temos essa semana também um abraço da cobrinha um abraço da cobrinha essa semana não tem como ser pra outro né Blagó e Vanoz e seu gameplay genial posso dar de cara o abraço da cobrinha e o troféu Anthony Johnson é permitido não sei se as regras permitem Renato mandar os dois os prêmios ao mesmo tempo então já levou pra casa só comparecer aqui no sexto round com o RG Identidade já vai levar os prêmios quebrou o protocolo nova ordem mundial então fica aí um abraço pessoal semana que vem a gente se vê aí com a resenha do evento do fim de semana um grande abraço meu querido Tanuri temos recadinho essa semana? temos recadinho o recadinho vai em salva de palmas aqui pra nossa querida Kat Singano que enfim venceu pelo amor de Deus na luta dura daquele calibre ela não merecia estar numa fase tão cara tão terrível quanto ela se encontrava então teve uma boa performance ficou bastante emocionada então torço pra que ela mantenha aí essa essa fase quem sabe agora porque até Jessica Ai venceu então Kat Singano também teria que vencer pra voltar aí à normalidade e minha preocupação também é com nosso querido Shogun pai Shogun porque ele vai enfrentar um adversário que tem nada mal nada menos que uma tatuagem de Beuzebu nas costas meus amigos então é aquilo tem que tomar muito cuidado porque tem que botar a sunga branca porque se não pôr olha tenho medo do que as trevas aí pode acontecer lamentável vamos torcer aí mas acho que ele é favorito meu querido André um grande abraço como vai ser essa semana temos transmissão como é que tá? temos temos o Revista Combate na terça-feira oito da noite temos o ACB 89 no sábado e no domingo estaremos juntos no UFC do Maurício Shogun e desde já eu fico desejoso e muito na expectativa de uma vitória do Maurício Shogun e que ele possa coroar sua carreira no UFC com mais uma disputa de cinturão contra o Daniel Cormier na sequência essa é a torcida expectativa vamos ver primeiro o Shogun tem que passar pelo Smith depois ver o que acontece acho que seria premiado o Curitibano tendo mais uma oportunidade pra lutar pelo cinturão por conta de toda a carreira dele um cara que sai na porrada desde os 20 anos de idade campeão do Pride então acho que merece demais terminar com glórias a carreira o Maurício Shogun um abraço a todos até a próxima valeu pessoal um grande abraço a todos se inscrevam aqui no canal já já voltamos com podcast e resenhas tem jiu-jitsu no Seixo Round também e até a próxima it's all over A CIDADE NO BRASIL